Fala! 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 Explica! Abra! Abra! Fala o motivo do atentado! Ah... Atentado? Onde você esteve na noite de sábado passado, na sexta-feira dia 15? Onde você esteve? Não sei, acho que encargo. Nunca sabe de nada, né? Motivo do atentado? Eu já falei, não sei de atentado nenhum. Ah, sabe sim, eu tenho fotos. Você quer que eu fale, meu irmão? Sim. É, a gente tava numa festinha, tinha um bode lá. Meu jovem, aquela foto com o bode já é um problema seu. Dos teus negócios, dos seus bagulhos, dos seus pericuticos. E do bode? Posso explicar o bode? Quem pode explicar? O bode é ele. O que é um bode? É um animal que vive em pastos e é parente também das cabras, doutor. No entanto, não é sobre este bode que eu estou falando. É sobre este. O EveryBody. Isso aí, meu filho, isso aí já é crime internacional. Como assim? Que Marcinho. Não, eu não falei Marcinho. Falou Marcinho, eu sei. Marcinho, não. Que Marcinho? Falei Marcinho. Quem é Marcinho? Marcinho? Isso eu vou saber logo quem é esse tal de Marcinho. Isso. Olha só. Vocês não prestam atenção. Olha só. Explique logo o que é isso. Isso aí foi o e-mail que eu mandei. Você chama isso aqui de e-mail? Isso é um massacre. EveryBody. Friday com A. Party com I. Não, mas eu sabia. Isso é um triplo homicídio. E sabe qual é o dia em que o senhor sairá da cadeia? O dia em que Friday for realmente escrito com a letra A. FBY. Os crimes contra o inglês estão com os dias contados. Matricule-se já no IASG. É para o seu próprio bem. Tchau.